Fala galera do YouTube, tudo suave com vocês aí. Hoje eu vou estar ensinando aí como se instalar internet grátis aí no seu Android sem nenhum aplicativo, somente com VPN. Bom galera, bem fácil aí vocês vão aí na configuração do seu aparelho, mais redes, redes móveis, o meu que eu vou estar fazendo na Claro, vai aí em Nova APN, vou estar colocando aí Portal Claro, aqui no APN você coloca o app.clado.com.br, o proxy coloca 200.69.126.11, a porta você coloca 8799, o nome de usuário Claro, a senha Claro, pronto, está feito aí galera, você clica aqui para marcar a opção aí, marcou vocês voltam, ativa esses dados móveis aí, e eu não tenho nenhum crédito aí que eu vou mostrar aí. Tá aí, meu saldo é de zero, e é isso aí galera, estou mostrando aí, não é tão rápido assim, mas dá para mexer aí, vocês vão clicar para enfiar, ele vai demorar aí em torno de dois minutos para conectar na internet, oscila muito, mas esse é o único método aí que eu encontrei para usar a internet gratis, gratis sem nenhum aplicativo, somente com VPN, porque aqui é o VPNbook, ele para adicionar o Pico também para adicionar, e é isso aí galera, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para atrasar e dar no acima do canal aí, compartilha com seu amigo aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, siga o quanto é lugar aí galera, se der certo, e comenta aí embaixo, e falou!